Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, vamos conversar sobre ciência, tecnologia e meio ambiente. Para começar essa aula, eu acho legal falar sobre o que eu adoro comer e que é um dos meus lanches favoritos. Eu estou falando da banana. O legal da banana é que podemos comê-la diretamente, mas também podemos assá-la com um pouco de açúcar para deixar ela caramelizada. Ou, se você quiser, também pode bater no liquidificador e fazer uma vitamina de banana ao leite. Na verdade, ela é boa de qualquer forma, mas, geralmente, quando as pessoas comem banana, acabam jogando a casca fora. Só que você sabia que tanto a casca da banana quanto as folhas das bananeiras podem ser utilizadas para fazer diversas outras coisas? Como mais de 100 bilhões de bananas são consumidas anualmente em todo o mundo, cientistas desenvolveram tecnologias que convertem a casca da banana e as folhas da bananeira em materiais úteis que também são biodegradáveis. Por exemplo, cascas de bananas podem ser usadas para fazer solas de sapato, o que é realmente incrível. Uma designer chamada Sarah Harbaugh usou resíduos de casca de banana para criar um material durável chamado K-U-O-R-I, que é usado para tudo, desde óculos até cintos e até capas de telefone e solas de sapato. Folhas de bananeira também são usadas para fazer coisas, como talheres ou recipientes descartáveis. Então, em 2010, um jovem inventor chamado Tenet Edithiá viu como as folhas de bananeira estavam se perdendo, e aí desenvolveu uma tecnologia que preservaria folhas de bananeira por até três anos. Além disso, elas também podem ser utilizadas para criar recipientes biodegradáveis. Você provavelmente está se perguntando agora do porquê estou falando muito sobre bananas, não é? Por mais que eu ame bananas como um lanche, eu pessoalmente acho mais incrível que cientistas e engenheiros estejam criando materiais úteis e biodegradáveis com as cascas e folhas dessa fruta. Tecnologias como a de Sarah e Tenet, que ajudam a reduzir o desperdício de plástico, são ótimas para o nosso planeta e sua biodiversidade, porque elas previnem que mais microfibras de plásticos poluam o nosso ambiente. E essa é a grande notícia. Com ciência, engenharia, nós humanos podemos criar tecnologias que evitam a degradação do ecossistema, que reduzem a poluição e que melhorem a sustentabilidade. Enfim, vamos dar uma olhada aqui em outros exemplos bem legais. Apesar de ainda não ser muito comum no Brasil, em alguns locais a gente já consegue ver algumas residências utilizando painéis solares. Esse tipo de tecnologia foi criado para permitir que fótons, ou partículas de luz, produzam um fluxo de eletricidade. E uma vez que aproveita a energia do Sol, esse tipo de eletricidade não requer o uso de combustíveis fósseis. Então, isso significa que os painéis solares ajudam a limitar emissões de gases do efeito estufa, que contribuem para o aquecimento global, e representam uma ameaça para a biodiversidade presente atualmente no planeta Terra. E ainda mais legal, para quem quer ter uma opção mais elegante para usar em suas casas, tem uma opção bem interessante, que são as telhas solares. Essas telhas geram energia elétrica através da energia solar, e isso, sem dúvida, é muito legal, não é? Tecnologias como essa só vão continuar melhorando, o que vai nos ajudar a combater as mudanças climáticas e a preservar a biodiversidade. Mas, além dos painéis solares, se você for até alguns locais do Nordeste brasileiro, como em Caraí, no Ceará, você provavelmente vai encontrar esses enormes moinhos brancos em meio às árvores e campos verdes. Os moinhos de vento são outra fonte de energia limpa. Eles são projetados para aproveitar o vento e convertê-lo em eletricidade. Pensando dessa forma, os moinhos de vento funcionam de forma semelhante aos painéis solares. E, graças às pessoas que os projetaram, nós temos outra alternativa aos combustíveis fósseis, o que é ótimo para o nosso planeta. Eu poderia continuar e continuar falando tudo aqui em relação às novas tecnologias que estão sendo criadas para proteger o ambiente. Mesmo agora, as pessoas estão desenvolvendo coisas como veículos ecológicos, edifícios, aparelhos domésticos e até mesmo sistemas de gerenciamento de resíduos. E, como você provavelmente pode perceber através dessas tecnologias exclusivas, os cientistas e engenheiros já encontraram muitas soluções diferentes para tentar resolver as questões ambientais. Mas também temos que perguntar, existe alguma desvantagem em todas essas novas contribuições? Bem, existem alguns contras que temos que considerar. Por exemplo, uma vez que essas tecnologias amigas do ambiente ou tecnologias verdes ainda são ideias relativamente novas, temos que fazer muitas pesquisas sobre elas para ter certeza de que essas tecnologias podem ter um impacto significativo e ter sucesso, e que minimizamos os impactos ambientais que essas tecnologias podem ter. Por exemplo, os painéis solares mesmo podem ocupar muito espaço e impactar habitats sensíveis. Então, precisamos pesquisar formas de mitigar esses efeitos. Portanto, isso exige que grandes quantias de dinheiro sejam gastas em pesquisa e desenvolvimento dessas tecnologias, o que significa que as empresas podem estar menos dispostas a mudar e pagar muito por alternativas verdes. Inclusive, os altos custos de implementação também significam que, no início, consumidores como você e eu terão que pagar preços mais altos por essas tecnologias em comparação com as tradicionais. Voltando à nossa discussão aqui sobre os painéis solares, por exemplo, a desvantagem de instalar painéis em casa é geralmente o preço mais alto. Dessa forma, mesmo que os painéis solares economizem dinheiro dos proprietários das residências no longo prazo com eletricidade, alguns consumidores podem não estar dispostos ou não serem capazes de pagar pelo preço inicial mais alto. Agora, por último e não menos importante, algumas pessoas que trabalham nas indústrias convencionais podem fechar as portas ou perderem seus empregos. Então, para que o mundo se torne mais verde, temos que descobrir maneiras de proteger esses trabalhadores e empresas também. Então, claramente, há muitos desafios que temos que enfrentar se quisermos implementar tecnologias que sejam melhores para o meio ambiente. Mas, vendo como os cientistas e os engenheiros podem fazer tanto pelo meio ambiente, a gente percebe que também há muitos prós para fazer isso. Com ciência e engenharia, podemos criar métodos para economizar energia, reduzir a poluição, conservar os recursos preciosos do nosso planeta, e até alimentar mais pessoas e também criar novas oportunidades de negócios e empregos para as pessoas. E esse é o grande ponto. Cientistas, engenheiros e pensadores de todo o mundo podem usar o nosso acervo de conhecimento existente para resolver alguns dos maiores problemas da atualidade. Para encerrar esse vídeo, Nessa aula aprendemos que os cientistas e engenheiros podem encontrar soluções para preservar o meio ambiente e abrir caminho para um futuro melhor. Então, da próxima vez que você comer uma banana ou qualquer fruta, ver painéis solares ou passar por alguns moinhos de vento, espero que você possa refletir sobre o fato de que essas inovações verdes começam com ideias. Então, se você já tiver uma ideia para uma tecnologia que você acha que pode ajudar o nosso meio ambiente, você deve anotá-la. Pode ser útil algum dia. Espero que você tenha compreendido tudo aqui certinho, e mais uma vez eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima! E aí 1 1 2 2 3 E aí